Quer montar seu setup game pra rodar todos os jogos com a qualidade incrível? Acesse Studio PC, a loja parceira oficial do canal. Lá você encontra uma linha completa de PC game e também mouse, teclado e periféricos com os melhores preços do mercado, mano. Então corra, mano, e já garanta o seu. Link da loja na descrição. Cheguei. Eu me sinto foda. Agora é o quê? O ES de novo? É, ué. Mas agora o bagulho vai ficar... É mata-mata em equipe? É mata-mata em equipe. Ah, gente, então. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vamos curtir, vamos curtir, vamos rir, vamos rir. Empolgando. Oxe. Oxe, tem uns helicópteros aqui. Ah, vem aqui, Duque. Cola. Aqui, Duque. É, velho. O que é isso? Foi mal, foi mal. Duque, Duque, o helicóptero aqui, velho. Ô, caralho. O que é isso, porra? Pronto, você vai na metrana. Então vamos nesse aqui, então vamos nesse aqui. Não tem onde ir, não, doido. Pega aí, pega aí. Tem não. Aê, estão vindo, estão vindo. Sobe. Morremos. Dá-lhe bala nele. Tem mirar automática esse daí? Ele tem um quadradinho, não sei se gruda, né? Como você é burro... Isso é mata-mata? Boa. Morremos. Ai. Morremos, Guane. Ah, troca. Não entendi nada, mano. Ah, é de helicóptero. Mas tem envião também, velho. Ô, sobe. Sobe mais, Guane. Não tô tendo envião. Calma, relaxa. Onde é que os caras estão, mano? Estão aqui com nós, aqui. Caralho. O cara tá de paraquedas ali, viadão. O cara tá de paraquedas ali, viadão. O cara me matou. Mandei pular. Estou entendendo, velho. Passou um afombado. Mais uma pesada. Uau! Uau! Menos um. Ah, miserável. Como é que eu ronco? O Duke tava no chão, viado. Eita, que isso? Não sei. Ah, gente, volta. Agora entendi. É mata-mata. É amigo, pô. Caraca, mas isso é complicado, hein? É, ué. Caraca, esse avião aqui eu nunca vi, mano. Nenhum. Esses aqui que a gente tá usando aqui. É o da missão do Ato 2. Ué? É o da missão do Ato 2. Opa! Não, tem gente aqui. Eita, para aí. Ah, mas agora tá bugado, mano. Não perei barulhinho. Ele sai, ele sai, ele demora. Não é que ele sai, ele... Vocês têm um respaldo de avião também? Aham. Ah, desgrama. Esse avião miserável. Quem, cara, aviãozão lá? Foi eu, mano. Acertou no C? Acertou, mas não explodiu. Eu vou cair. Muito prazer. O louco. Fecha esse bagulho. Ali ele. Caramba. Só assim. Só assim também, né? O quê? Só assim o quê? Revela o jogador. Ué, procurar uma pé grande? Isso é claro, moleque. Meu Deus. Que trocida, né? Caraca, potei, menino. Nossa. Me derrubou. Ah, não! Eu me matei, viado. Ai, tu também. Eu me matei, mano. Mano do céu. Esse negócio aqui é muito bruto. Legal. O negócio aqui, o difícil é esse. Vim buscar o avião, voltar. Vim buscar o avião, voltar. Vim buscar o avião, voltar. Esse é o brabo. Esse é o procedente da proclama. Tem um avião caindo aqui, velho. O Ades? Oi. Você consegue deixar a bunda de uma personagem maior? Que isso, gente? É. E o TJ sabe. Sabe, TJ? Mas não entendo não. O personagem mesmo do Five. Não, não sei não, mano. Meu negócio é Photoshop. Photoshop pra mim é tudo. O microfone pra mim é tudo. Aí, ó. Guerra de helicóptero, mano. Nasci muito longe aqui. Cadê o... O avião já tá ruim? Ah, como assim? Boa, moleque doido. Pula, 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 viado. Ai, ai. Eita porra. Caraca, mano. Ali foi bonito, tá, mano? Foi igual cena de filme. Tinha que ter um carrinho aqui, pelo menos. É, sei lá, gente. Fica aqui igual uns parasitas que correm. Espera aí, louco. Não há vacalha, não. Mas aí fica desproporcional. Se pegar os carrinhos, não vale a pena. O Chris tá metendo louco, Chris. Coloca a fita, louco. Tá jogando pra time de safada? Não pega esses aviões, não, velho. Os aviões é muito ruim, mano. O cara tá jogando aqui com a planagem. Tá ajudando a assistir, carai. Parasitando, ou seja, Ruela. A, B de cu. Nossa. Ah, paradis. Não morreu. Não matou, é muito ruim. Hã? Revelando jogador? É muito ruim. Revelou jogador e eu sou ruim. Olha lá. É muito ruim. Meu Deus do céu. Tem que comer qualquer um desse. Mentira. Ele tá com isso. Só o Chris. Caralho, TJ não morre, não. Ai! Eu tava com muita parada. Eu tava com muita parada. Eu tava com muita parada. Eu tô 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 com muita parada. Ai. Olha o outro também, revelando. Tá no jogo pra usar, carai. O Duke tomou ainda, TJ. O Duke tomou muito. Ele tá voando aqui, mano. Ele tá voando igual um doido aqui, mano. Ah, Chris! O Duke tomou dois tiros. Ah, Chris. Eita porra. Nossa senhora! Mas passou e foi voando tudo. Ah, Chris. Acabou minhas balas, velho. Não vale não. Não sabia que ia aqui, velho. É o quê? Os helicópios vão acabando. Agora que eu tô vendo. Agora que eu estou vendo. Agora eu entendi. Agora tudo faz sentido. Ô, Chris. Agora eu tô só de pistola. Não vale não. Que isso, mano? Os gatos estão lutando em cima de mim. Que isso? Credo. Credo. Ah, velho. Esses caras estão tirando de grandão mesmo, né, velho? Aí você meteu, louco. Vou pegar aqui o bichinho aqui. Esse bichinho aqui vai fazer sucesso agora. O duque mora na pistola. Tava tirando o cara lá ou já era o mongol? Mongol, mongol, mongolzão. Mongol, mongol, mongol. O duque é mongol ou 4zói? Fodido. 4zói, porra. Meu Deus, velho. Morre, TG, caralho. Morre? Tietinho, 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 Tietinho. É o Tietinho. TJ, deixa eu entrar aí, Alisson. Ai, eu cheguei. Caralho, como assim? TJ, deixa eu entrar aí, Alisson. Vai peidar, né? Vai entender, né? Vai peidar. Vai peidar. Ixi, tem bala, não. Tem bala, sim. Caralho, o flacar tá empatado, velho. Caralho, Quizz. Por enquanto. Ah, mano, vai esse helicóptero comigo aqui. Não, Quizz. Ah, velho, pulou na antena, velho, ali no barbinho. É muito ruim esse helicóptero, doido. Nossa, velho, esses caras não morrem explodidos? Explodidos? É, ué. Caralho, eu sapequei, tiro ali, agora pertinho deles. Eita, caramba. Mano, como é que vocês pegam do helicóptero assim, velho? Lá na nossa base, mano. Ah, bom, não pode vocês. Sapeca, não, sapeca. O que é isso aqui, mano? 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 Você acabou tudo. É assim, ruim, é assim. Olha lá. Ah, morreu. Pelo amor de Deus, né? Hum, é assim, né? Como é que é isso aqui, gente? Olha lá. Vem, tem aqui em cima? Não, não. É você que controla. Vai, o dos malas, velho. Até que sim. Agora acabou. Boa. Boa, boa. Boa, 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 boa. Ixi, Mari. Ó, revelaram o jogador. Vou morir. Você controla, viu? Vou morir, vou morir. Quem fala isso, mano? O doidão das pegadinhas, né? Silvio Santos. Que Silvio Santos, doido. Silvio Santos. É João Cleber, né? Poxa, é João Cleber. Acabou, acabou o negócio aqui, mano. Acabou os helicópteros, mano. Segura, segura o tempo. Se esconde. Aí, ó. Se esconde. Se esconde. É assim mesmo, revela o jogador. Caraca, mano. Ué, mano, se tem a opção de se esconder, tem a opção de revelar, ué. É, então... Faz sentido, faz sentido. Fora de ralo, dois trocos. Faz sentido, faz sentido. Não faz sentido, não? Agora tudo faz sentido. Os caras se esconderam no final? Aham, não. Não, não. Não, não. Ah, não. Vem um ponto aí no caminho atrás e acabou morrendo. Se esconderam, o único que sabe vim jogar é o Cruzeiro. Foi com a pé, velho. Eu, eu... Tchau, tchau.